Campeonato Gaúcho, Juventude e Caxias do Sul se enfrentaram no estádio Alfredo Giacone. Depois da cobrança de escanteio, Jorge Felipe subiu mais que os zagueiros. Fernando Ellington ainda tentou defender a cabeçada, mas Amoroso marcou no rebote. 1 a 0 Juventude. Chute de longe de Itaqui, Silvio Luiz se atrapalhou e Everton aproveitou para empatar. 1 a 1.